Deixa eu abrir o há mais de 45 anos com você, sempre trazendo o melhor do mundo da moda, um atendimento setorizado, tudo pra família e um clipe lindo da coleção Verão, pra você conferir agora. Lindo esse vídeo, né? Mas claro que no mês das crianças você também vai encontrar muitas novidades e um clipe incrível da campanha. Confira! É uma loja completa, né? É texto abril, todos os dias até as 20 horas e você de todo o Brasil pode comprar, inclusive através do WhatsApp que tá aí na tela. Vem pra cá, Silvatelis 695 no Paris, é a loja da família, corre!